E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirva o palmanço e não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, digo, aqui penta um reserva De PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela Uma loirinha só andou na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a moreninha só andou na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Uma loirinha só andou na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Uma loirinha só andou na minha peça E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirva o palmanço e não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, digo, aqui penta um reserva De PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela Uma loirinha só andou na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a moreninha só andou na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Uma loirinha só andou na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela Com a moreninha só andou na minha peça Transcrição e Legendas Pedro Negri